Olá! Que algumas aves são sumentas, a gente já sabe. Isso não é nenhuma novidade. Mas como o ciúme dela se manifesta e como elas lidam com isso, eu vou explicar nesse vídeo. A ideia desse vídeo surgiu com uma conversa com a Julie, dona da caturita Cotto. E da mesma forma que o Chico, a minha caturita, tem ciúmes de sobra. Todo mundo aqui já sentiu ciúmes, tanto criança quanto adulto. E os ciúmes, a gente sabe, de acordo com a intensidade, é extremamente desconfortável. Quem é ciumento sofre, tendo ou não tendo motivo para sentir. É muito ruim sentir ciúmes porque a gente se sente mal. Para quem não tem maturidade para lidar com ele, fica ainda mais difícil. Porque além de ter e vivenciar esse sentimento desagradável, você não sabe nem o que fazer com ele. E quando não se sabe o que fazer com ciúmes, em especial se ele está bem forte, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e agindo de cabeça quente. Ou seja, sendo irracional. Ai, tojentona. Que sujeira. Lá pra baixo. Quem age dessa forma são as crianças e os animais. Por mais inteligente que seja uma criança, um cachorro ou um papagaio, na hora do ciúme se formar e territorialista, a coisa fica preta. Pensem comigo. A gente o sabe quando a gente está com ciúmes. Por mais que a gente não admita. Ciúmes? Eu? De onde? Tá viajando? Hã? Parece, né? Por favor. A gente sabe quando o ciúme está surgindo, quando ele pode surgir, as coisas que podem nos deixar com ciúmes para evitar. A gente sabe que para determinados tipos de ciúme, uma conversa até pode resolver. A gente sabe quando uma outra pessoa está nos provocando ou não, quando o ciúme tem fundamento ou não. Às vezes. E que agora não é um bom momento para resolver isso. Portanto, nessa situação, você vai conversar com a pessoa depois. O ser humano tem racionalidade para administrar o ciúme. E ainda assim, alguns agem irracionalmente. Agora vocês imaginem, se uma pessoa que tem maturidade para lidar com esse tipo de sentimento, muitas vezes já mete os pés pelas mãos, vocês imaginem para uma ave que nem sabe o que ela está sentindo. A ave não sabe que aquilo ali é ciúmes. Precisa se controlar ou que está sentindo sem motivo. Ela só sente e pronto. Né? Tem a dó. É uma sensação muito ruim para ela. A gente já sabe como é ruim sentir ciúmes. É incômodo, é desconfortável. Dependendo da pessoa, é até agoniante. Tem gente que pira com esse sentimento, fica cega. E tem ave que fica cega também. Daí vocês imaginem uma ave territorialista. Que já é ciumenta ao natural. Sendo exposta a uma situação que provoque seu ciúme. Como ver você no momento de fofurice com outra ave. Ela vai ficar agitada, vai gritar. Se estiver perto de você ou da outra ave, vai atacar. Pode ser que ela ataque a ave, pode ser que ela ataque você. Ah, se ela gosta de mim, por que ela me ataca quando tem ciúmes? Porque ela não tem a racionalidade e a percepção de saber quem ou o que provoca ciúmes nela. Ela simplesmente sente e pronto. E quer que aquilo pare. Por isso que tem ave que ataca o dono. Tem ave que ataca a outra ave ou pessoa. E tem ave que ataca os dois. Bora outro. Bora outro. Larga ela. Tira a mão dela. Ela é minha dona. Larga esse passarinho. Se afastem. Sai. Sai. Se afastem. Ela quer separar os dois. Então, se ela estiver perto, ela vai atacar o que estiver mais próximo. Ou quem ela julgar culpado. O meu ring neck é assim. Quando ele tem ciúmes, às vezes ele me bica. Às vezes ele bica a jandai. Claro que eu não provoco ciúmes nele. Mas às vezes acaba acontecendo inevitável. Aliás, provocar ciúmes na sua ave ou em qualquer outro bicho, na real, é algo que eu concilio a não fazer. Ai, mas é que é tão bonitinho ver ela com ciúmes. Ela fica tão engraçada. É um sentimento muito ruim e muito prejudicial pra ave. Não é legal provocar isso nela. Olha quantas vezes a gente precisou passar por situações de ciúme quando a gente era criança. E como isso era ruim. Uma amiga nossa que começou a andar com outra amiga também. Um irmãozinho novo que chega. A sua mãe ou seu pai com outra criança no colo que não você. Ciúme é um sentimento ruim que perturba a nossa mente quando a gente não sabe lidar com ele. Sejamos nós crianças ou sejamos nós imaturos pra lidar com ele. Imaginem pra uma ave. Claro que não é por isso que a gente vai aceitar uma bicada, birra ou um comportamento agressivo. Só porque é uma ave e não sabe lidar com isso. Não, a gente vai ajudar a ensinar ela a lidar com ciúmes quando ele acontecer. De preferência, ocasionalmente. Com uma criança a gente tem o diálogo e a gente tem a possibilidade de explicar pra ela o que é isso que ela tá sentindo. Com as aves a gente não tem o diálogo. A gente tem o olhar, o tato, as demonstrações de afeto, de voz e a própria conversa. Embora ela não entenda as palavras, ela sente a energia. Em especial, se a energia é de alguém que a ame e que quer que ela fique menos insegura e mais tranquila em relação a quem ela tanto ama. Né? Ih, eu sou chumenta. Eu sou chumenta. Eu sou muito chumenta, mas eu não admito. É, eu não admito.